Macaquinhos no Sotão Hoje com participação especial de um ouvinte mais ou menos fã da Suzana Romana, Nuna Ruz Nuna, antes de seguirmos em frente trabalhas aqui, qual é a tua profissão e como é que tu estás aqui, qual é que foi a justificação que pudeste para estar aqui a esta hora, já agora Ah, eu estava um bocado doente então vou hoje começar mais tarde Ok Muito bem Se o chefe está a ouvir Portanto o chefe... O chefe só ouve a antena 1 Pronto, problema do chefe Bom, vamos então jogar ao jogo das empresas Eu estou a torcer pelo Nuno Vou já admitir Claro, claro Quero que o Nuno limpe o chão com vocês Bom Elsa, temos que dar tudo, pá O que é que faz a empresa azul goloso? Adoro o nome Uma pastaria, uma pastaria, Elsa Comércio a retalho de equipamentos de telecomunicações Aluguer de embarcações lúdicas Ou manutenção e reparação de veículos automóveis Eu gosto da segunda, sim É do meio, é do meio Aluguer de embarcações lúdicas Não, a reparação, a última Manutenção e reparação de veículos automóveis Nossa, aquilo é Ana Mariana do Eiros Vai ver se não é Não percebes nada disto, pá Por acaso, azul goloso fica Eu até apontei isto Na rua da Beijoquinha, em Sacotes Onde faz manutenção e reparação de veículos automóveis Pronto, para o Nuno Já começou Já começou Já começou Exatamente 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 Sabe que o Nuno é um ouvinte já há muitos anos Nós até já conhecemos mais ou menos Eu sou o melhor ouvinte e o segundo melhor ouvinte Exato Proximidade incrível O pódio do ouvinte Chodá Nuno Sim O que é que faz a empresa Alfabeto Colossal Notariado Gestão de Condomínios Ou Pesca Marítima A primeira Notariado, diz a Elsa Eu vou para a primeira Como é que se chama? Alfabeto Colossal Eu vou para a primeira Que era o quê? Não sabe O que é que são estas pessoas a jogar-nos? Notariado Notariado Gestão de Condomínios Ou Pesca Marítima Pesca Marítima Gestão de Condomínios Pesca Marítima, diz o Nuno Gestão de Condomínios Gestão de Condomínios É Pesca Marítima Ponto para o Nuno Eu juro que eu não lhe dei as coisas antes O Nuno é só muito melhor do que vocês dizem Não, não, não Isto é que há gato Não pode ser assim tão fácil É que ele nem sequer hesita Ele vai logo Porque ele já percebeu como é que este jogo funciona Está a ver aquele tipo de pessoas que está completamente nervos de aço Parece Iceman Seguríssimo Seguríssimo Ele não tem qualquer tipo de expressão facial Dois géneros O que é que faz a empresa? Voar sem medo É para as prensas radicais Atividade de mediação imobiliária Centro de estudos e explicações Ou atividades desportivas Centro de estudos e explicações É essa Explicações, diz o Paulo e a Elsa Imobiliária Imobiliária, diz o Nuno Está certo Estás a gozar Não Outra vez A Jununa é que está certa A Jununa está certa Voar sem medo Atividades de mediação imobiliária Bom, tenho aqui a trilha suspense Parece que hoje faz tudo sentido Para trilha suspense 3-0 Ainda faltam 3 Claro, claro Mas começa já a ser Diz, diz, diz Isto é o prognóstico para o jogo da Celeste 3-0 3-0 O que é que faz a empresa? Pegas o garboso Pegas é aquele cavalo com asas, não é? É aquele cavalo com asas Garboso É um restaurante tradicional É o comércio por grosso de frutos e de produtos e artículos Exceto batata Ou é construção de edifícios residenciais e não residenciais? É o do exceto batata Construção de edifícios Construção de edifícios, diz o Nuno E vocês dizem? Eu vou para a primeira Eu vou para a batata É exceto batata Exceto batata Ora bem Mas olha, eu senti agora a voz do Nuno ali a tremer Algum de vocês teve que acertar Porque foi um... Vocês dividiram-se Pegas o garboso É um restaurante tradicional É albufeira Ponto para a Elsa Finalmente! Oi Elsa, a salvar a honra do convento Para dar alguma hipótese Para dar ilusão Ilusão de controle, não é? A gente já usa paz 013 Espeta que espeta que vai A trilha sua se passa e ainda faz sentido Estás a ver, Elsa? Vai, tu consegues, canina Vai que é tua O que é que faz a empresa Capítulo Estupendo? Alojamento mobilado para turistas Edição de vídeo ou escola de condução Escola de condução Edição de vídeo Edição de vídeo, diz o Nuno Qual é que era a primeira? Alojamento mobilado para turistas Capítulo Estupendo É este É um capítulo estupendo Na vida das pessoas O apartamento até vinha mobilado Tem que tirar a carta, não é? Queres ver? Imagina que é Vens de turista E não tens de trazer a tua própria cama A teu próprio sofá Exatamente É um capítulo estupendo É um capítulo estupendo na tua vida E é um capítulo estupendo na vida Para o Fernando Porque finalmente fez um pontinho Capítulo Estupendo É alugamento de turistas Nuno, não tens de ficar para trás Continuas a ganhar É o Goldonra Este foi o Goldonra do Paulo Porque é o último E o último foi enviado pelo ouvinte Bruno Raposo Olá Bruno Olá Bruno O que é que faz a empresa? Migalha quente É pá, isto tem tudo para ser uma panificadora Mas não é uma panificadora Posto de gasolina Catering para casamentos Ou uma sex shop? Ah, eu adorava que fosse uma sex shop Era bom demais para ser sex shop É pá, é sex shop É uma migalha caliente Não, é a primeira Posto de gasolina Posto de gasolina, diz o Nuno Pai, estou muito tentado para posto de gasolina Não, eu vou para a sex shop Vai para a sex shop Não, eu vou para a migalha Eu vou para a bomba de gasolina Migalha sexy Lá, como é que é que ele chama? E a resposta certa é que migalha quente É um posto de gasolina Apesar que a primeira e a terceira São coisas para pôr coisas a arder Exatamente Hum, Raul Fazendo piada Olha o Nuno Põe-me todo espigado Mas ele merece o que ele quiser É o café, é o café de lá de fora Quatro em seis hipóteses O Nuno ganhou em quatro Parabéns, Nuno Parabéns, Nuno O prêmio é nove É um croquete O prêmio é o resto de bom trabalho Nuno, obrigado por vir jogar connosco Muito obrigado É espetacular Sim, e por estar todos os dias Com os que nós sabemos És super ouvinte aqui Das manhãs e da Suzana Romana também Obrigado Está embargado pela emoção Deixem-me Nuno, és o maior Eu sei Ok, vai Nuno, gostamos de ti Já, já, vai Parece que quando falas Que o teu filho é adolescente Gosto de ti Ok Então, e o que é que sentiste? Já Já Quero voltar Já Nuno, gaste-te um bom dia Bom dia Está bom Estou gostando Macaquinhos no sótão Gostas de emoção? Já Já Até assim Já Cool Cool as músicas Já Ok Vamos aí Estruti para o tapés A minha casinha Bom dia Boa tarde Tchau 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 O que é isso?